O versículo, versículos 1 e 2 para a nossa meditação nesta noite, hoje é noite, uma noite especial, né, como o pastor Maurício já bem disse, é noite de celebração, santa ceia, revelação de pecado, né, aí de quem fosse em aliança para a igreja, quem era casado, não podia tomar ceia não, quem é casado e está sem aliança, levanta a mão, aí está vendo, hoje está tranquilo, né, nem que fosse um pedaço de barbante, tinha que amarrar o dedo, é, não tem condições para o pastor de comprar aliança, mas é um pedaço de barbante, mas brincadeiras à parte, irmãos, vai dar a si mesmo, amém? Primeiro Samuel, capítulo 1, versos 1 e 2, quem já encontrou, diga amém, vamos ler, Aqui está falando da genealogia dele, né, Pai, avô, bisavô, tataravô, tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana, o da outra, Penina, Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha, amém? Oremos ao Senhor, grande Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Pai querido, por esta palavra tão maravilhosa, que o Senhor me deu nesta noite, Pai. Senhor, fala ao meu coração, usa, meu Deus, com graça, autoridade e unção do teu Espírito Santo, para ensinar o teu povo nesta noite, Pai. Eu também preciso aprender do Senhor, Pai, então por isso eu te peço, por misericórdia, fala ao meu coração, E fala, meu Deus, ao coração de cada irmão, de cada irmã nesta noite, Pai. Que nós possamos ser edificados pela tua palavra, fortificados, renovados, Pai, agraciados, orientados, direcionados, Pai. Renova a nossa mente, o nosso coração, Pai, a nossa fé, a nossa confiança, Que as nossas atitudes possam glorificar o nome do Senhor, que as nossas palavras, os nossos pensamentos, Tudo o que fizermos nesta terra, possa ser motivo de glorificação do teu Santíssimo e adorado nome, aleluia. Meu Deus e meu Pai, fala, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Podem acertar, podem aplaudir a Jesus, porque Jesus merece. Podem acertar. Bom, a Bíblia relata a história de uma mulher, que todos aqui já sabem, pelo menos os cristãos, os crentes presentes, Que é uma história muito conhecida, de uma mulher chamada Ana, que por ser estéreo, sofria o preconceito e até o desprezo da sociedade da sua época. Percebe-se que no versículo 2, veja porque eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela não esconde os erros dos servos de Deus. Amém? A Bíblia é um livro tão fantástico, que ela não esconde os erros daqueles homens, que foram grandes personagens do Antigo e do Novo Testamento. Amém? Ela não esconde quando Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um adultério e um assassinato. Ela não esconde que dos doze homens que Jesus escolheu, um traiu Jesus, outro negou Jesus, outro duvidou de Jesus. Então, por isso que eu acho a Bíblia um livro fantástico. E aqui a Bíblia não esconde a poligamia na casa de Eucana. A Bíblia deixa claro que ele tinha duas mulheres. Certa vez, a Bíblia me perguntou assim, pastor, por que que antigamente os homens podiam ter várias mulheres? Não é que eles podiam ter. Deus não concordava com a poligamia como não concorda até hoje. Eu falei poligamia, mas é bigamia aqui, no caso são duas esposas, bigamia. Poligamia é quando é mais de duas, né? No caso aqui é bigamia. Então, Deus nunca concordou nem com a bigamia, nem com a poligamia. Então, por que esses homens tinham várias mulheres? Deus apenas tolerava. Mas ninguém fala das consequências que esses homens sofreram por causa de viverem uma vida errada. Todos eles, pode observar. Todos eles. Neste caso aqui de Eucana, eles sofreram por causa da sua vida errada. Ana sofreu. A Bíblia diz que o próprio Deus se roubou a madre de Ana. Então, Ana não podia ter filhos porque vinha da parte de Deus o motivo dela ser estéreo. Deus disse, não, você não vai ter filhos. E trancou a porta. Trancou o amado dela. Todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Então, irmão, nós temos aqui as causas do sofrimento de Ana. Primeiro, ela era estéreo. E para os israelitas, toda mulher estéreo era um símbolo de maldição para a sociedade e para a família. A mulher estéreo, naquela época, era tida como maldita. Agora vocês imaginam a situação desta mulher. Né? Uma outra causa do sofrimento de Ana é que ela era discriminada. Eucano, seu marido, a amava. Mas, Ana sofria discriminações por parte da sua arquirrival, a segunda mulher de Eucana. Agora você imagina. Eucana tem que enfrentar duas mulheres. Pergunta. Mulher é uma bênção, né? Duas mulheres no ouvido dele, ó. De noite. Né, irmão, ele? Imagina agora uma outra perturbando a outra. Como é que ele ia... Como é que ele se comportava diante daquela situação? E tem uma hora que eu percebo aqui que esse camarada de Eucano, ele tinha uma outra estima lá em cima, tá? Eu parabenizo ele. Ele chega pra antes assim, né? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Camarada, ele é trevido, né? Eu sou o tal. Eu sou o bom marido pra você. Né? Todas as mulheres queriam ter um marido como eu. Em outras palavras, é isso que eu estava dizendo. Não sou eu melhor do que dez filhos pra você? Mas a Bíblia diz que ele amava, ele amava mesmo. Porque a Bíblia não mente. É verdade ou não é verdade? Sim ou não? Só que Ana ela tinha um foco. Ela tinha um objetivo. E quando o homem e a mulher tem um objetivo e quer perseguir aquele objetivo, nada vai tirar aquele homem e aquela mulher do seu foco, do seu objetivo. Amém, irmãos? O doutor Mike Vodó disse assim, você quer desfocar o homem no seu objetivo, da sua meta, dê outra meta pra ele. Então, o homem, o guerreiro de Deus, o guerreiro da fé, a mulher é guerreira da fé, quando ela foca numa coisa, que ela começa a buscar a Deus, ela diz, não, nada vai me atrapalhar de eu receber a minha bênção. E foi isso que Ana fez. Foi isso que Ana fez. O marido dela, quando eles iam comer, dava uma porção para a Penina, uma porção para os filhos de Penina, mas para a Ana ele dava uma porção dupla. Isto é, significa o quê? que ele tratava Ana com certa atenção redobrada, dava mais atenção a Ana do que a Penina. Então, meus queridos, vejam que nada disso tirou o foco de Ana. O foco de Ana era eu quero ter filhos. Senhor, eu quero filhos, eu quero poder gerar filhos. Uma mulher que não gera filhos naquela época era tida como maldita, maldiçoada, discriminada, era vítima de preconceito. E o próprio apóstolo Paulo diz, no Novo Testamento, na carta que ele escreveu a Timóteo, que as mulheres salvar-se-ão dando luz a filhos. Porque ainda tinha aquela cultura. Todas digam glória a Deus. Glória a Deus. Todas digam aleluia. Glória a Deus. Hoje em dia, pessoa casa, não quer mais ter filho, não. Passa anos e anos, não, filho agora, não. Só depois pagar a minha casa, só depois que compra a minha casa, só depois que eu fizer a faculdade, só depois que eu fizer meu curso técnico, só depois disso, só depois disso. Aí quando a mulher chega nos 40 anos vai querer ter filho. E o mandamento do Senhor que diz, crescer, multiplicar e encher a terra. Cadê? Cadê? Né? Amém? É por isso que os islamistas os muçulmanos estão crescendo assustadoramente. Por quê? Porque eles têm muitos filhos e os cristãos estão diminuindo. Porque as mulheres cristãs, os homens cristãos não querem mais ter filhos. Todos digam graças a Deus. Ah não, pastor, está muito difícil. Está difícil educar os filhos. Né? o feijão está caro, o leite está caro. A minha mãe sempre dizia quando a gente era criança que Deus dá o frio de acordo com a coberta. Amém? Amém, os irmãos? Glória a Deus! Eu sei que tem alguém murmurando agora aí, né? Glória a Deus! Mas, Ana, mesmo diante dos sofrimentos, ela tomou algumas atitudes importantes que vale a pena a gente ressaltar aqui. Uma atitude que ela tomou está no reciclo 9 do capítulo primeiro do texto em foco. A Bíblia diz, então, Ana se levantou. Ela decidiu que não ficaria mais prostrada nem enfraquecida diante das crises emocionais. O crente, irmãos, que está atravessando problemas, também deve levantar-se e enfrentá-los. Nós não podemos correr dos problemas. Nós não podemos simplesmente virar as costas para os problemas. Porque quando você voltar, ele vai estar lá. Então, você tem que se levantar e enfrentar os problemas e resolvê-los em oração na presença do Senhor. Aleluia! Todos digam graças a Deus. Diga aleluia. Se tem um problema com alguém, vá lá e resolve. Na paz. Não é briga, não. Ore a Deus. Tem um problema no seu casamento, resolve. Não deixe ficar protelando, não. Tá? chama lá sua esposa, chama sua esposa, vem aqui, vamos resolver isso aqui logo. E a gente não pode continuar assim. Tem um problema com seu filho, resolve. Com seu pai, resolve. Não vai deixando passar, não. Porque vai complicar cada vez mais. Você é servo de Deus, você é serva do Senhor, ore a Deus, busque a Deus, peça a Deus sabedoria para resolver essa situação. Este problema, você tem um problema na empresa de trabalho? Com algum colega ou patrão? Resolve. Não finge que nada está acontecendo, não, porque pode complicar sua vida. Enfrente os problemas, sempre na direção do Senhor. Amém, irmãos? Você entendeu? uma outra atitude de Ana está ainda no versículo 9, do texto em foco, que diz assim, depois que comeram e beberam em Siló. Aqui está dizendo que Ana estava sem comer devido a depressão, que a depressão traz esses problemas. Tem pessoas que comem demais e tem pessoas que não comem nada. Cada pessoa, cada caso é um caso. Outros já dormem o dia inteiro e já dormem, tem que tomar remédio para dormir. Está entendendo? No caso de Ana, ela não comia. e a Bíblia diz que ela foi a Siló. Siló era onde o povo de Israel ia para adorar a Deus, oferecer sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que eles iam lá anualmente, pelo menos uma vez por ano, cada israelita tinha que ir lá em Siló oferecer sacrifício ao Senhor. e todas as vezes que eles iam pelo meio do caminho a viagem era longa e eles iam a pé a Pelina a adversária de Ana ia pelo meio do caminho zombando dela. Ela via as crianças pegando no vestido do Eucana na roupa brincando com a criança no colo sorrindo meu filho daqui meu filho dali e ali eles diz são meus filhos. são os meus filhos que eu dei para o meu marido você não pode gerar filhos você é árvore frutífera você é maldita você é maldiçoada e ia provocando 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 e Ana não tinha como responder começava a chorar não comia chorava sem parar mas quando ela chega em Siló ela já estava decidida por que demorou tanto fazer isso? tem pessoas que demoram a entender as coisas de Deus amém irmãos? nós temos que entender o que Deus quer de nós irmãos tem pessoas que estão sofrendo e não entendem que Deus está falando com eles a Ana entender eu já sei vou fazer um voto com Deus ela diz Senhor se o Senhor abrir a minha madre para que eu dê filhos ao meu marido eu prometo ao Senhor que o primeiro varão que eu gerar darei para a casa do Senhor servirá o Senhor será o homem de Deus será o profeta do Senhor aí Deus opa era isso que eu queria ouvir e na hora o milagre acontece amado se há amém irmãos e agora ela começa a gerar uma criança a criança nasce e coloca o nome de Samuel e ela cumpre com seu voto com seu propósito como passa a fase da amamentação ela leva a criança lá nos sacerdotes olha essa criança aqui eu orava a Deus quando estava aqui lembra quando o Senhor achava que eu estava embriagado por essa criança orava eu e Deus me ouviu aqui está a criança e Samuel se tornou o maior juiz de Israel e um dos maiores profetas que Israel já teve aleluia você já se perguntou Deus o que o Senhor quer de mim o Senhor quer que eu faça amém tem pessoas aqui com talentos enterrados não fazem nada para Deus e acham que está tudo bem está não Deus está de olho em você cuidado pessoas que Deus deu a ele ou a ela talentos donos que não fazem nada para Deus todos digam graças a Deus todos digam aleluia tomara que você não demore a compreender o que aconteceu com Ana e que você possa abrir os seus olhos seus ouvidos e ouvir a voz de Deus aqui nesta noite aleluia pode aplaudir a ele porque ele merece aleluia para encerrar tem uma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês que eu percebi aqui ao ler a palavra do Senhor aqui está dizendo no versículo 6 vocês podem ver na vida de vocês depois do texto em foco que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana isto é quer dizer o que que a exterenidade de Ana era proveniente de Deus então o que eu aprendo aqui eu aprendo irmãos que existem três tipos de provações que nós estamos sujeitos três tipos o primeiro tipo de provação que nós estamos sujeitos é aquele tipo de provação que nós procuramos com as nossas próprias mãos amém vou dar um exemplo segundo Samuel 12 10 a Bíblia diz que Deus falou através do profeta Natan para Davi que a espada jamais se apartaria da casa de Davi esse tipo de provação foi Davi que procurou com as próprias mãos ele tinha várias mulheres ele era rei ele não precisava pegar uma mulher casada do amigo dele do soldado dele e adulterar com ela e para complicar a mulher ficou grávida e para o marido não descobrir não virar um escândalo total ele trama a morte do marido da mulher ele manda uma carta fechada lacrada diz olha entregue na mão do comandante do general quando o general abre e lê a carta estava lá as palavras de Davi coloque Urias o Eteu na frente da batalha no lugar mais perigoso da batalha e não pergunte porque na guerra qualquer pessoa está sujeita a morrer olha só esses clubes farrapados Davi ele falou a meia verdade ali e realmente colocou lá o soldado no lugar mais perigoso da batalha onde estavam só os valentes para enfrentar aqueles valentes tinham que ser outros valentes pessoas experientes e morreu aí daqui a pouco entra o profeta na casa de Davi no palácio e revela tudo a espada nunca mais se apartou da casa de Davi ele sofreu esse é um tipo de provação que a pessoa procura com as próprias mãos amém você sabe que é errado mas mesmo assim você pratica você sabe que não pode fazer aquilo mas você vai lá e faz todos digam graças a Deus todos digam aleluia você sabe que não pode fazer gato na energia elétrica da excelsa você vai lá e faz como servo de Deus não tem aquele tipo de pessoa que faz um monte de coisa errada aí quando vem a provação ele fala assim irmão ora por mim que o diabo está furioso comigo o diabo não tem nada a ver com isso não você que procurou com as suas próprias mãos quem está entendendo diga amém diga graças a Deus o segundo tipo de provação agora sim é aquela provação que provém de satanás como aconteceu com Jó coitado Jó Jó inocente sabia de nada o satanás vai lá na presença de Deus eu só tenho visto meu servo Jó homem temente a mim sincero íntegro que se desvia do mal reto aí o diabo claro né o seu sergo de sede de bem de gado de empregados de dinheiro o homem é podre de rico era assim que a palavra era criança de podre de rico tira tudo que ele tem e vê se não vai negar o senhor olha só que situação irmãos olha que situação né aí Deus vai tudo bem vai lá então tem provação que vem do diabo sim mas o diabo só tem poder para tocar em alguma coisa sua se Deus permitir porque ele queria fazer a mesma coisa com Pedro o apóstolo porém Jesus disse eu não permiti não deu autorização ele queria te cirandar como o trigo no moinho ele pediu autorização não autorizei Pedro porque você ainda não está preparado todos digam graças a Deus todos digam aleluia e o terceiro tipo de provação é aquela que provém de Deus como no caso de Ana que é do texto que nesta noite não é da mensagem a Bíblia diz foi Deus que fechou a amada de Ana então tem coisas que Deus fala assim não, agora não não pode falar isso para mim e para você não, agora não meu ser espera mais um pouco é claro que estou aqui conjeturando tem hora que ele fica em silêncio não fala nada e o moinho está moendo e você ai Senhor está doendo e está gemendo e Deus fala agora não agora não as forças para todo mundo a sua volta e para você está fechado poxa Deus só eu calma aí meu filho que a sua bênção é especial aleluia a sua bênção é especial calma aí é verdade estou falando já passei por isso quando demora porque a bênção é especial é claro que ninguém quer que demora não é verdade ninguém quer que demora mas pode ter certeza Deus ele sabe o que faz Deus ele sabe o que faz pode aplaudir a ele porque ele é tudo que Deus faz é bom todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus quando fala todas as coisas é todas as coisas mesmo até que eram as coisas ruins espere aí pastor então só quer dizer que aquele prejuízo que eu levei Deus permitiu sim Deus ele é especialista em transformar as coisas ruins que acontecem conosco em coisas boas amém irmão eu vi o testemunho de uma mãe que ela perdeu o filho dela para as drogas né e hoje ela vai de escola em escola igreja em igreja em comunidade em comunidade dando palestras sobre as drogas e ela já salvou muitos jovens dessa situação então hoje ela entende que ela passou está servido para o bem de muitas pessoas e aí amém pessoa que já passou por situações de depressão profunda quase se matou até tentou se matar várias vezes hoje são curadas então palestras pregações né e tem salvado muitas pessoas dessas situações reconhecem que aqui o serviu como uma escola para ela todos digam graças a Deus todos digam aleluia que o Espírito de Deus continue revelando essas palavras muito mais muito muito mais muito